A comunidade acadêmica tem até hoje, 10 de maio, para encaminhar contribuições para as alterações propostas no Estatuto da UFMS. As sugestões podem ser encaminhadas pela aba UFMS Participativa no Portal da Universidade. Por meio desta ferramenta, professores, técnicos e estudantes podem comentar, dar sugestões e opinar em consultas públicas que são abertas antes das tomadas de decisões da Administração Central e dos Conselhos Superiores da Universidade. Por lá, ainda é possível acessar na íntegra o Estatuto vigente e a proposta apresentada com marcações das alterações no texto. Atualmente, também está disponível para consulta o Plano de Dados Abertos, no qual a comunidade universitária pode opinar sobre os dados abertos que considera importantes que devem ser disponibilizados pela UFMS. São dados sobre bolsas, ingresso, gestão de pessoas, seleção de bolsistas, processos de avaliação, gestão de compras, gestão e agendamento de espaços físicos, entre outros. Para saber mais informações, acesse o FMS.br.